Amor Minha alma levanta Meu corpo suplica você Pois você é amor como conta Desta consciência de homem Eu sou o amor seu dependente Só você quem mata a minha fome A fome de apertar você Pegar o meu peito no seu É impossível viver Não tenho mais o que foi meu Por isso amor, por favor Não tome o que você me deu Por isso amor, por favor Não tome o que você me deu Amor Amor Volte aqui pro meu lado Meu sangue precisa você Pois você é amor como conta Desta consciência de homem Eu sou o amor seu dependente Só você quem mata a minha fome A fome de apertar você Pregar o meu peito no seu É impossível viver É impossível viver Não tenho mais o que foi meu Por isso amor, por favor Por isso amor, por favor Não tome o que você me deu Não tome o que você me deu Não tome o que você me deu